Feliz Test Ride, Harley Davidson no canal, Pan-America, sabemos que o mercado da Big Trail, as aventureiras estão dominando aí, e se você quer conhecer um pouquinho mais dessa aqui, acompanha. Se inscreva no canal. Para conversar pelo motor, a gente está falando de um V-Twin aqui de 60 graus, que gera 150 cavalos a 9.000 RPM. Interessante, porque a gente está acostumado com um Harley que gira 6, 7, essa aqui tem um fôlego maior. E o torque aqui é absurdo, 13 quilos a 6.750, que ela tem vontade de arrancar o asfalto de baixo. No Sport, que é o modo de pilotagem que já tem, ou no personalizado, que eu inclusive deixei o acelerador on-off, você se diverte de um jeito que você não tem ideia. Ela empurra, é bruta e sai levando tudo. É sensacional. Ao mesmo tempo, você tem outros módulos e até mesmo fazer um outro preset que você deixa ali mais manso e mais confortável para a sua tocada. Ele faz parte do chassi, inclusive tem três fixações aqui. O chassi de aço, balança em alumínio, o que traz uma rigidez e uma leveza para o conjunto. A embreagem é muito macia, eu fiquei impressionado também. O câmbio bem escalonado, fácil de subir e descer em marcha, mas eu senti falta de um kickshifter. Eu acho que ela devia já ter de série isso, porque ia deixar ainda mais gostosa a pilotagem, mas você consegue pagando um pouquinho a mais por isso. Você consegue um final 220 km por hora, chega muito rápido, inclusive você consegue isso de sexta. Na sexta marcha, a 4.500 RPM você está a 140, a 6.000 RPM você está a 160. Então é uma moto que você consegue um bom cruzeiro, tem piloto automático. A questão é, a bolha no on-road, você tem a regulagem manual aqui, beleza? Só que 140, 130 já começa a ficar assim. E aí acaba incomodando um pouco o piloto. Ela tem 258 kg por hora de marcha, um entre-eixo de 1,585. Voltando um pouco ao chassi, ele tem um detalhe que é um pouco preguiçoso na hora da tocada Ray. Como assim, Durva? É o seguinte, se você vir normal, vai que vai. Ela tem um ângulo de inclinação fantástico. A suspensão semi-ativa faz com que a geometria esteja sempre perfeita, dentro dos módulos que ela tem de pilotagem. Ela tem uma margem para trabalhar isso, onde ela lê posição do acelerador, ângulo de inclinação e peso do piloto na mola. Ela faz um próprio P7 que deixa a moto ficar fluida. Certo? Certo. Mas vamos supor que você é que nem eu e gosta de entortar tudo. O que você vai sentir? O motor quer sair daqui de baixo, a balança acompanha, aí o chassi dá uma torcida, porque é um pouco mais rígido, e calça na mola. Calça na mola, ela continua empurrando para frente, tem muita força, só que ela dá uma pequena torcida. Mas, nada grave e tal, vai que vai. No off-road é até legal, porque ela deixa um monte de risco no asfalto, só que vai embora o pneu, né? Se você ficar nessa tocadinha aí, eu acredito que vai se fregar para lá e para cá, e já era. Agora, no off-road, primeiro ponto, você tem que medir a distância em relação ao solo, que é 210mm. O custo da suspensão é 190mm, tanto da dianteira quanto do amostra traseiro, o diâmetro 47mm. Fora você prestar atenção onde você vai passar, como você fica mais em pé, e muitas vezes você vai estar meio que on-off, trabalhando a moto, essa torção ela fica um pouco maior. Mas você consegue desempenhar muito bem, e se divertir bastante num fora de estrada aí. A suspensão é revolucionária nessa moto, deveria ter em todas as aventureiras e big trail. Que é o seguinte, ela lê o peso do piloto, então você para num farol, ela desce de 2,5cm a 5cm, fazendo com que você fique com os dois pés no chão. Isso é maravilhoso, porque te gera mais segurança, e quando você sai, ela vai lá e vai embora. A morceira de direção, suficiente, elimina todo o chime e deixa a frente estável, luxinho. Essa aqui, ela está com roda de liga leve, então mais voltada para o on-road. E é bom, porque tem um efeito giroscópico que ajuda muito, ela consegue fazer mudanças de trajetória sem esforço do piloto a mais do que o necessário. Então o cara que gosta de ficar sentado aqui, vai que vai numa boa. Se você for encarar mais fora de estrada, eu recomendo que você opte pela versão com roda raiada, porque aguenta mais impacto e tal. Aliás, eu teria a liga leve, se fosse a minha, seria exatamente essa aqui. Capacidade do tanque, são 21 litros, então é bom, tem uma boa autonomia aí. Piloto, sentou aqui, qualquer tamanho, confortável, ergonomia luxo, acesso fácil aqui, tanto para você mudar durante o trajeto. Regulagem dos manetes, freio e embreagem, você consegue tirar essa borracha aqui se você for fazer só on-road, para ficar recartilhado e dar mais gripe com a bota na pedaleira. Esse banco tem dois ajustes, 830 original e 850 para um cara mais alto. Então aqui está muito bem pensado para todo o tamanho e biotipo de piloto, e ainda mais com a suspensão que faz a leitura e baixa na hora que você precisa. Isso é um plus fantástico. E vamos falar um pouco da eletrônica. Painel completo, TFT, 6.8 polegadas. Aqui me fala a pressão dos pneus, fica em KPA, porque está em km por hora, se fosse milhas ficaria em PSI, mas a gente está falando de 34 na dianteira e 40 na traseira. Sim, eu usei o original o tempo todo, porque ela tem a questão de avisar o monitoramento, então se eu deixasse murcho, ficaria piscando aqui no painel, era uma coisa que eu não queria. O alcance que eu tenho ainda no tanque, então autonomia, eu rodo ainda 229, o que eu fiz na Viaje A, o total que eu já rodei, aqui o odômetro gigante, marchas RPM, a suspensão que está piscando, porque ela está fazendo a leitura, ela está esperando eu sentar para ver como vai ficar, o que você quer, quanto você pesa, sabe a questão do adaptativo, né? Perfeito. Aqui temperatura ambiente, temperatura do motor, bateria, combustível. E vamos agora aqui, nessa parte que é muito legal, onde você configura as questões do painel, preset e tal. Inclusive ela é screen touch, eu posso vir direto aqui, como nesse pequeno joystick, vamos dizer dessa forma aqui, que eu tenho no punho esquerdo. E, ó, por exemplo, aqui aumenta ainda mais a questão do que tem, se tiver algum diagnóstico, inclusive ela vai falar aqui. Aí, ó, Vzinho, eu posso tanto apertar ali como aqui, volto, volto nessa parte aqui, e esse é o lance, onde você tem a personalização de curso, modo de curso. Você tem o chuva, estrada sempre vem, então você não consegue desligar, que seria uma tocada tranquila. O esporte, que é onde ela fica agressiva. O off-road, que trabalha mais frio o motor, desliga o ABS da roda traseira, para você poder fazer uma brincadeira luxa. O off-road personalizado, onde você vai fazer do jeito que você quiser, alguns ajustes. E o ar personalizado, que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi o que eu fiz. Ó, então vamos lá. Eu não quero copiar. Então, o mapa de torque de motor, eu coloquei o esporte, que é o mais forte, certo? Freio motor, eu coloquei mínimo, que eu não quero. E isso é legal, porque você quase não tem tanto freio motor, e olha que esse aqui, como eu falei, é um V-Twin, Old School, e mesmo assim não atrapalhou. Progressividade do acelerador, eu não quero. Eu quero o máximo, que eu deixei um off, mas você consegue ter o ajuste aqui, tá vendo? Você tem várias opções. Beleza? Bom, controle de tração, eu deixei no esporte. Você consegue desligar ele aqui, porém, ele sempre vai ligar no esporte mínimo possível. Achei que foi bom, porque dá até para você dar uma escorregada com a roda, e ele não entra. Ele vai entrar na hora que ele passa demais do ponto. Isso é bacana. Aí você aqui, freio adaptativo, desculpa, freio anti-travamento, aí você tem chuva, estrada e off-road. Eu deixei off-road, porque eu quero o mínimo na dianteira, quase ninguém, e a traseira travando. Suspensão dumping, eu deixei o esporte, que é o quê? Deixá-la um pouco mais dura. O adaptativo de curso, é a questão da suspensão. Eu deixei automático, parando o farol, ela vem. Se você quiser deixar com um atraso menor, ela fica, vai que tem muito farol na sequência. Com um atraso maior, ou se você não quiser que ela fique descendo, subindo, você pode bloquear ela aqui também. Então a personalização é bem legal, e tem muita opção, que você consegue fazer o preset. Ela tem um ângulo de inclinação, com o farol que ajuda, e é bacana, porque conforme você passa esse ângulo, acende o farol para o lateral, e ilumina tudo aqui, e aqui. Dependendo de onde você for andar, cidade do interior, que eu peguei, os caras não sabem o que é isso, os caras ficam dando farol alto também, que a gente está complementando. É bem legal. Sistema todo em LED, farol alto no meio, esse aqui são os dois de ângulo de inclinação, os piscas, que parecem um farol de milha, traseira também, bem luxo, e ela já vem com esse suporte aqui, para você colocar seu baú, seu bagageiro. Eu quero destacar aqui os treinos dessa moto. Alwin Brembo, e não Fadigô. A bomba é Brembo, o reservatório também, a Aero Keep, dianteiro e traseiro. Aqui o disco é Brembo de 320 milímetros, pinça radial, quatro pistões, Brembo. Atrás, disco de 280 milímetros, Brembo, e a pinça caliper simples, Brembo. Considerações finais, filhinhos. A Harley aqui elevou o patamar, e fez uma moto que ela jamais tinha produzido, e eu acredito que agora vai vir cada vez mais melhoria, evolução. O primeiro passo foi dado, e a moto é realmente muito legal. É óbvio que tem os caras que vão querer comparar, então eu acredito que ela se posiciona no mercado, um meio termo. Então ela vai andar com uma Multistrada V4S, uma AGS, e ela vai com uma Africa Twin, uma KTM também. Só que a questão é sempre mais tranquilo. Agora, se for uma pegada só on-road, essa moto vai ter um destaque muito interessante, principalmente na diversão que esse motor aqui proporciona. Então se você está querendo uma patada animal, uma suspensão que conversa com você, e uma moto que está sempre na mão, você vai encontrar aqui na Panamérica. Existem melhorias para ser feita? Claro que existe. O kick shifter vindo de série, pode ser um up. Aquele retificador talvez mudar o lugar dele, é interessante. E uma bolha mais rígida. Ah, ela tem aquecedor de manopla, eu liguei, luxinho, vai que vai. Eu me surpreendi, olha que eu sempre olhei mais ou menos, fiquei muito feliz com a galera me chamar para fazer esse teste, com a credibilidade comigo, e ainda falaram assim, pode pontuar tudo, que a gente quer sua opinião. Então eu estou dando a minha opinião aqui, e certeza que eu teria uma na garagem, porque mexeu comigo, e mudou tudo aquilo que eu tinha em relação à Harley Davidson. não que era alguma coisa ruim, mas a gente é espideiro, a gente tinha aquela coisa. E depois que eu andei aqui, eu falei, pô meu, se eu jogar um supercorsa aqui, alguma coisa, deixar ela pá, dá para empurrar a galera na serra, ainda vai brincar muito. Então, me surpreendeu positivamente, e eu achei a moto fantástica, e é isso aí. Aguardo o próximo, e Harley, obrigado, manda as outras aí, vamos avaliar todas agora, sem exceção, se tiver que ser Modern Riders na serra, vamos fazer, o que for, tamo aí. Tio Gueda, feliz pra você ter gostado desse vídeo, aguardo o próximo, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou. Au!